A PAR DO SENHOR A TODOS, BOA NOITE Estamos iniciando mais um Momento de Fé Hoje, no dia 27 de março, terça-feira O projeto A Marca da Promessa traz um tema impactante Heróis? Onde? Hoje, iremos meditar no Livro de Juízes, capítulo 2, versos 7 a 19 E a palavra diz O Livro de Juízes é uma descrição do povo de Deus Que estava escorregando para uma indiferença e rebelião espiritual Depois da morte de Josué e de seus companheiros Os israelitas da geração seguinte Deixaram o Senhor Deus de seus pais Foram-se após outros deuses e os adoraram Juízes 2, versos 12 Este triste registro da falta de lealdade Não parece ser a passagem bíblica Onde podemos encontrar heróis espirituais Porém, quatro pessoas do Livro de Juízes São mencionados na carta aos hebreus No Novo Testamento 11, versos 32 Noé, Abraão, Moisés e outras pessoas também notáveis São elogiadas por sua fé Entretanto, o Livro de Juízes Apresenta esses homens como pessoas que Apesar de terem falhas Responderam ao chamado de Deus Durante uma época de escravidão espiritual Em sua cultura A Bíblia honra esses homens Em cada geração Deus levanta pessoas que são leais a Ele E a sua palavra Somos falhos Mas temos a presença do perdão Gracioso de Deus É a fé para obedecer ao seu chamado Todos os vencedores em Deus São heróis diferentes E eu trago uma pergunta Para a meditação desta noite Você é leal a Deus E a sua palavra? E eu encerro Este momento de fé Com a seguinte frase A fé em Cristo pode transformar pessoas comuns Em heróis extraordinários Amém E graças a Deus Shalom Amém